Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de ciências naturais. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o grupo dos equinodermos, onde a palavra equinodermos significa espinhos na pele. Equinos são espinhos dermo de pele. São os grupos de animais que têm espinhos recobrindo o corpo, tendo como os representantes mais conhecidos as estrelas do mar, os ouriços do mar e os pepinos do mar. Eles formam o filo equinodermata, com aproximadamente 7 mil espécies conhecidas. São divididos em grupos cujos principais representantes são as estrelas do mar, os ouriços do mar, as bolachas do mar, pepino do mar, lírios do mar, serpentes do mar. A maioria dos integrantes do filo equinodermos é marinha, deu para perceber né pessoal, com poucas exceções de espécies que toleram a água salobra. Eles podem ser de vida livre ou césseis, fixando-se no subsolo do assoalho oceano. Entre os espinhos que recobrem o corpo desses animais, há estruturas especializadas na limpeza da superfície corporal, conhecidas como pedicelares. São estruturas móveis dotadas de pequenas pinças na extremidade. Podem conter veneno que ajuda na defesa. Os equinodermos eles geralmente têm um esqueleto interno, chamado de endoesqueleto, constituído por uma matriz proteica impregnada de cristais de carbonato de cáustio. Há variações dessa constituição dentre os grupos pertencentes ao fio. Então dependendo da espécie, a constituição do endoesqueleto pode sofrer alguma alteração. Um sistema exclusivo desse grupo de animais é chamado de sistema ambulacrário ou hidrovascular. Esse sistema é multifuncional, atuando na locomoção, na captura de alimentos, na respiração e na percepção do ambiente. Mas só os equinodermos têm esse sistema ambulacral ou ambulacrário. Vocês vão achar as duas palavras. Então aqui no livro nós temos fotos, olha, pepino do mar, que apesar de ter nome de fruta, é animal. É a estrela do mar, serpente do mar, o lírio do mar, que apesar de ter nome de flor, é um animal, e o oriço do mar, certo? Aqui nessa figura a gente consegue perceber os pés ambulacrários. São apêndices tubulares finos e flexíveis, dotados de ventosas que se projetam para fora do corpo. Então o sistema ambulacrário do animalzinho, dos equinodermos, ele vai funcionar como um sistema de tubos que se enche esses vasinhos de água, exercendo aí uma certa pressão, fazendo com que o animal consiga se locomover. Os equinodermos têm sistema digestório completo com boca, estômago, intestino e anos. Aqui tem o corpo de um oriço do mar com umas estruturas. Então lá eles têm os pés ambulacrais que ajudam ali na sua locomoção, captura de alimentos, tem intestino, tem anos, tem uma placa madrepórica, que é o corpo do animal, os espinhos, que normalmente tem veneno, o estômago, a pedicular é que serve para limpar a pele, a boca, que fica na parte de baixo, a lanterna de Aristóteles, que é uma outra estrutura aí diferenciada, né? Que auxilia, que dá para ver ela mais propriamente dita, né? Ela é capaz de raspar o fundo do oceano, onde o animal está e com isso garantir o seu alimento. Nesses animais, a excreção ocorre por meio do sistema ambulacral, pelo qual a água circula no corpo dos equinodermos. O sistema respiratório é composto por minúsculas brancas, localizadas próximas à boca, por toda a extensão dos pés ambulacrais. Ao longo do corpo dos equinodermos, estão presentes canais onde circula um líquido semelhante ao sangue, com função de transportar substâncias para todo o corpo. Os equinodermos se reproduzem de forma sexuada, sendo que a espécie tem sexo separado, são dióicas, e a fecundação é externa, ocorrendo na água. O desenvolvimento dos equinodermos é indireto, com presença de uma ou mais formas larvais. Essas apresentam simetria bilateral e quando sofrem metamorfose e se transformam em adultos, passam a apresentar simetria pentarradial. Ou seja, eu consigo dividir o corpo dos equinodermos em cinco partes iguais. Ok? Que é uma característica desse filho. Certo? Agora nós vamos para o nosso enigma da semana. Pense rápido. Amanhã não é quarta, nem quinta. Ontem não foi sexta, nem sábado. Hoje não é quinta-feira, nem segunda ou domingo. Que dia é hoje? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para responder. Um abraço. Até a próxima aula.